E mais uma morte por dengue foi confirmada no Oeste Paulista. A vítima foi uma mulher de IEP. Vou chamar o Rubens Nakato para falar então com a gente sobre isso. Nakato, qual que é a idade dessa vítima? Bom dia para você. 63 anos segundo a Vigilância Epidemiológica em IEP. Jéssica, bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A Secretaria de Saúde na cidade então confirmando esta primeira morte aí e mais duas sob investigação. O que se sabe também é que essa idosa de 63 anos ela tinha problemas cardíacos então morreu por complicações causadas pela dengue. Município de IEP que tem 303 casos de dengue confirmados. Doença que tem avançado rapidamente na cidade. Foi a primeira em todo o Oeste Paulista a decretar situação de emergência realmente muito complicado não só na cidade mas o Oeste Paulista com mais esta morte que tem agora oito óbitos constatados aí confirmados pelas Vigilâncias Epidemiológicas por conta da dengue. Também confirmações em Oswaldo Cruz, Lucélia, Presidente Bernardes e aqui em Presidente Prudente são mais três mortes. Há outras ainda em investigação. Olha por conta do aumento de casos 2058 falando agora de Presidente Prudente o avanço também da dengue situação bastante complicada nas unidades de saúde principalmente onde eu estou aqui olha só no ponto de apoio a dengue anexo ao BS da Coab na zona oeste da cidade procura bastante aquecida bastante movimentada realmente aqui este ponto de apoio melhor dizendo então aqui na Coab tanto lá no Santana também na zona leste a procura aí é bem grande realmente por conta desse avanço da doença muitas pessoas com sintomas de dengue aqui em Presidente Prudente Prefeitura reforçou aí né que não só aqui mas outras unidades também estão fazendo um trabalho importante para conseguir dar atendimento à população que chega então com sintomas da doença. Dengue que tem avançado na cidade e lembrando que as coletas para os exames são feitas em todas as unidades de saúde da cidade não somente aqui nos pontos de apoio tanto da Coab quanto do Santana nas 29 unidades então a Prefeitura disponibilizando então a coleta para a realização dos exames para acelerar o diagnóstico e conseguir dar tratamento adequado a toda a população que chega então com sintomas da doença. Mas lembrando melhor prevenir do que remediar né Jéssica fazer ali o dever de casa que a gente sempre reforça aqui. É não pode deixar para amanhã tem que fazer esse dever de casa hoje mesmo e olha só uma imagem que chama atenção na Cato é de que todo esse pessoal que está aí no ponto de apoio esperando para ser atendido que está com sintomas de dengue a gente está vendo muitas e muitas pessoas jovens não só idosos mas também os jovens então ou seja a gente pode colocar que muitos desses casos registrados no Oeste Paulista todos são aí de pessoas mais jovens olha só o perigo gente pessoas saudáveis que mesmo assim acabaram né sendo picadas aí pelo mosquito Aedes aegypti o mosquito que transmite a dengue então vamos se cuidar não tem idade para tomar esses cuidados seja criança jovem mais velho é preciso se prevenir e fazer o deverzinho aí de casa básico porque todos tem que estar aí em luta contra a dengue. Obrigada viu Nakato.